Amadeu. Bem, a gente está chegando ao fim da entrevista. Então, é Jairzinho, paz e amor mesmo, essa é a minha compreensão. A partir de agora, teremos um outro Jair Bolsonaro, paz e amor. E a questão, para finalizar, sobre a vinda ao Piauí, há previsão? Bom, a gente quer saber se o senhor vai ao Piauí, vai retornar quando, já tem essa data em primeira mão, o senhor já vai antecipar aqui para a gente? Vou conversar com o Ciro, depois dessa texta de vocês, havendo oportunidade, sim, será um prazer aqui ir para o nosso Piauí. Tenho certeza que também serei muito bem recebido, afinal de contas, eu sempre tratei com muita consideração a todos. Alguns, até no passado, diziam que eu não gostava do nordestino. A minha esposa é nordestina de Crateus, o pai dela é nordestino de Crateus, Ceará. Vizinho. Inclusive, Macedo, eu perguntei, queria que o senhor falasse aqui ao vivo, o senhor faz questão que no PL do Piauí, quem assuma, porque está essa discussão, seja um bolsonarista? Não é bolsonarista, é alguém que tem as nossas bandeiras, né? Deus, pátria, família, liberdade, livre mercado, propriedade privada, legítimo direito à defesa, é a base, é a base de uma estrutura. E nós queremos exatamente isso daí, valorizar a família brasileira, respeitar as religiões e primar pela liberdade acima de tudo. Ok, obrigada, presidente Bolsonaro, pela entrevista. Até um próximo encontro. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos do nosso Piauí e região. Amadeu. Obrigado, Raniel, parabéns a você. Mais um furo de reportagem, Raniel Veloso consegue ao vivo. Essa entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente, né? Todos os presidentes são presidentes. E trazendo informações bem importantes. Essa ele está dizendo aí que é sim candidato. Se não tornarem Bolsonaro inelegível, ele está no jogo. O candidato é ele, em 2026. O que ele diz que não é extrema-direita, ele é do centro-direita. A apoia Zanin vai ser aprovado sem problema. E é paz e amor, Ananias.